Música Começar a falar da Divino Design, a gente sabe que sempre tem muita coisa linda Que são muitas coisas pra falar, gente, é só olhar aqui pra trás Que a gente já vê as peças que são super diferentes, exclusivas da loja Mas, final de mês a gente gosta de falar de promoção, né, Joana? É isso aí, é isso aí E eu tô encantada com isso aqui, a gente vai começar por aqui Vamos começar com essa nossa novidade, Carlinhos Vocês não sabem o que é o conforto, essa é uma cadeira de balanço Sim, giratória Giratória e de balanço, ó, gente E aqui é couro Sim, Carlinhos, a gente consegue fazer os detalhes em couro ou no tecido São mais de 300 tecidos, couro natural Ó, tem um bolsinho lateral pra colocar revista, controles, não é? Essa é uma poltrona super slim, o braço dela pequeno, né, magrinho E olha só, pessoal, bom Aqui ela tem um conforto maravilhoso pra gente assistir TV, filmes Quando a gente não quer que aquela peça fique com volume alto em casa Deixa eu sentar nela assim, Anny, só pra gente mostrar a proporção dela, não é? Ó, olha aqui, ó, gente Ela é super confortável, ó É giratória, tem um encosto de cabeça Eu acho que tu dorme aqui Sim, porque antes nós tínhamos, assim, no mercado por muito tempo Teve poltronas que pareciam umas bergamotas polcãs Chamado de poltrona do papai Isso aqui é um excelente presente pro dia dos pais Lindo, né, cara? Lindo E olha só, pessoal Não quero volume em casa, quero que a minha casa fique slim Eu... Olha que máximo! Tiro o encosto, dobro o encosto, fica uma poltrona super contemporânea E mesmo assim, ela fica hiper gostosa de sentar E na promoção, quanto que ela custa? Então, ela, do preço dela Nem precisa ser o preço normal, me fala na promoção Então, pessoal, olha só, ela tá em média de mil e seiscentos reais E esse valor dá pra fazer em seis vezes Parceria Divino Design e Casa de Pedra Então é uma poltrona com cinco anos de garantia Adorei, Ana Quem sabe nos conheça, nós somos super fãs da Casa de Pedra Um grande parceiro nosso E esse foi o lançamento inspirado na Feira de Milão Adorei! Vamos ver as promoções, Carmen? Outras promoções O que que temos aqui? Eu acho que eu queria ver aquelas poltroninhas de couro Vamos lá ver Vamos lá Já começamos no couro Eu adoro as poltroninhas pequenas de couro Porque eu acho que elas cabem em um contorgar Cabem em uma varanda, cabem em uma sala de saco E elas são ótimas, ó, gente Olha o que é o pezinho dela Esse é o estilo inglês Alguns dizem inglês, francês, né? Mas o estilo super europeu Não vamos nem falar Close Close do preço Couro, pessoal, né? Não é couro sintético É couro legítimo Vamos ter mais algumas promoções Esse é um sofá também que eu amo Um sofá em linho Enquanto isso, ó, vocês vão olhando tudo Porque isso aqui é quase que um passeio Pessoal, sofá retrátil Em linho O linho está super em alta Sistema italiano Eu sento e consigo estender a chese Sem ir lá na frente Aquela posição que às vezes nos machuca Um sofá com rodízio na ponta A gente senta na beira dele E ele não vira E olha o tamanho dele, não é? E dá as dimensões dele 2,80 por 1,05 Pessoal, de 8,800 por 4,548 Seis parcelas Bárbaro Essas foltroninhas lindas aqui Que combinam com qualquer ambiente Também Olha o charme, Karen Não, elas são um charme Esse tecido Ela tem um pitbull aqui Tá? Na lateral Veludo Tá linda Na frente Então uma poutura mais contemporânea 1,790 1,790 Também seis parcelas Eu só vou dizendo Porque vale muito a pena Muito a pena Uma mesa Todo em Sinamomo Pé de design Uma mesa leve Uma mesa bonita Por 1,923 Pessoal Essas peças que estamos mostrando Algumas são peças únicas As de couro Essas de madeira Os estofados Inclusive nós conseguimos fazer em mais outros tecidos Sim Ah, Giovanni Eu acho muito claro o linho Vamos fazer em outros tecidos Vem aqui que a gente consegue estudar Não, e a Divino Design tem tudo Tudo pra casa Afinal aqui Na Dom Pedro São quantos metros quadrados? Olha, Karen Acho que é uns 800 metros São dois andares Olha, Anitta 600 metros Então, ó, gente Tem tudo pra casa Tudo aquilo que a gente procura Todos os objetos de desejo da gente Pra deixar a casa cada vez melhor Anitta Garibaldi Número B99 Com estacionamento E Dom Pedro II 735 De frente ao Pastor Dom Músculo II 2 635